Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Você sabe o que é e quais são as deficiências ocultas? E qual o objetivo do cordão de girassol? As deficiências ocultas são condições que, apesar de não serem prontamente visíveis, afetam muito a vida de quem as tem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada seis pessoas possui algum tipo de deficiência, ou seja, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de indivíduos no mundo inteiro. São pessoas que lidam com o Alzheimer, a esquizofrenia, o TDAH, autismo, lúpus, deficiências auditivas, fibromialgia e muitas outras condições invisíveis aos olhos. O cordão de girassol é um símbolo e uma forma de tornar a vida dessas pessoas mais acessíveis. Vários estados brasileiros escolheram o mês de fevereiro, fevereiro roxo, para dar visibilidade e também conscientizar a sociedade sobre a existência das deficiências ocultas, além dos cuidados com a saúde. Esse é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. Antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, sou jornalista, estou sentada no centro do vídeo, eu tenho uma pele clara, estou loira. Eu visto uma blusa preta, uma calça preta e uma sandália laranja. A convidada do Toda Mulher de hoje é a enfermeira Jupiramá Tito Anchieta. Ela participa de campanhas que buscam conscientizar as pessoas sobre essa condição. E também está escrevendo um livro, Do Casulo ao Voo. A condição que a gente está falando são as condições de pessoas que têm deficiências ocultas. Jupiramá, pode se apresentar para o nosso público. Muito obrigada. Olá, boa tarde. É um prazer. Eu que agradeço, Márcia, e também vou me autodescrever. Eu sou morena, tenho um 65, estou sentada, com uma blusa de cor roxa, imensão ao fevereiro roxo. A minha calça é em tom claro, off-white. Uso uma sandália plataforma amarela, porto um colar de girassol e estou aqui para falar sobre doenças ocultas. Então, a gente falou sobre o colar do girassol, ele é uma lei, né? Já existe uma lei que determina que o colar de girassol, para quem não sabe, ainda não viu, é um cordão com figurinhas de flores de girassol, para identificar pessoas que têm esse tipo de deficiência, essa condição, que pode ser a fibromialgia, que pode ser o autismo, que pode ser o TDAH. São doenças que as pessoas que não conhecem, não convivem com esses pacientes, não imaginam o tipo de sofrimento ou como é a vida dessa pessoa. E em algumas situações elas não compreendem que elas precisam estar na fila de prioridade ou ter que ter um atendimento prioritário. E eu queria que você explicasse para mim, quando foi, né, quando vocês perceberam, você que é ativista, que participa da causa, quando foi que vocês perceberam que era importante ter alguma ferramenta que desse essa visibilidade, Jupira Amar? Na verdade, Márcia, nós temos a cultura de só evidenciar aquilo que você pode comprovar. Então, se a pessoa não está com uma cadeira de roda, ou portando uma amuleta, ou tem alguma deficiência que você possa identificar visualmente, então, para você ou para a sociedade geral, antes, né, então não era deficiência, não dava o direito dessa pessoa a estar neste lugar de prioridade. E com o passar do tempo, com o avanço dos estudos e da própria ciência, comprova diferente, sim, as doenças ocultas, elas são tão importantes, precisam dessa visibilidade, quanto aquela doença que você pode vislumbrar. Então, o cortão de girassol, ele traz isso, essa ferramenta que veio a somar com quem está sofrendo em oculto. Porque não é fácil, né? Então, você citou vários exemplos, o autismo, o TDAH, tem também o Alzheimer, tem também o portador de lúpus, tem o portador da fibromialgia. Então, para nós hoje, ter essa representatividade é muito importante, porque sofremos em silêncio durante muito tempo. Então, não só em questão de estar numa fila, mas também em questão de tratamento. Exatamente. De tratamento, porque antes, vamos citar exemplos atuais. Agora, todo mundo sabe que está o epicentro da dengue. Como identificar um lugar onde está lotado de pessoas com dengue, outros que procederam de atendimento prioritário? Porque, às vezes, não tem como você esperar. Uma criança com autismo, ela não tem como ficar numa fila, e ela tem uma doença oculta. Então, o cordão de geração vem para somar, vem para trazer esse acalento. Olha, você não está só. Nós estamos vendo que você precisa ser assistido. Então, muitas das vezes, não é só tirar da fila, como você já falou, mas também dar o acolhimento, que essa é a palavra fundamental hoje em dia, acolher. Mas você acha que a sociedade já conseguiu compreender, já melhorou muito, ou ainda tem muita coisa para mudar com relação a esse entendimento desse acolhimento necessário? Por tudo que nós temos vivenciado, sim. Já houve uma mudança, as pessoas já respeitam, elas já te acolhem. Até porque a escuta é uma ferramenta curativa. Quando você ouve alguém que precisa desabafar, aquela pessoa se sente até aliviada do seu sofrimento. Então, sim, hoje em dia já é notório que houve um avanço nesse sentido da questão da inclusão. É um grande passo para todos nós ter visibilidade naquilo que você realmente requer. É tratar com equidade quem realmente necessita naquele momento. Melhorou, mas não é o suficiente ainda. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa a fazer, como por exemplo, hoje, para nós que precisamos dessa visibilidade, é muito importante estar nesse local e ter esse momento de fala para expandir sobre a fibromialgia, o que é necessário fazer, por que eu preciso ser assistida, porque a fibromialgia, ao contrário de muitas pessoas que fomentam, não é uma doença mental, não é uma doença psicológica, é uma doença física. Precisa de tratamento específico multidisciplinar. Deixa eu só explicar. A Jupiramar, ela tem fibromialgia, não é? Ela se identifica enfermeira fibromiálgica, porque faz questão de trazer o nome dessa condição, junto à sua profissão, para que as pessoas reconheçam a importância disso. A Jupiramar tem uma trajetória, né? Sim. Precisou lidar com esse diagnóstico há 10 anos, quando ainda era um mistério, uma doença um pouco misteriosa, que causava confusão na cabeça das pessoas. Por isso, esse entendimento de que poderia ser uma invenção da cabeça do paciente. Você pegou aquilo ali há 10 anos, era um cenário completamente diferente, Jupirama. Sim, Márcia. Foi um período muito difícil. Se hoje é difícil, imagina 10 anos atrás. Mas eu sempre fui muito bem assistida. Eu tinha uma vida ativa, trabalhava num local que era referência, é ainda de saúde. Então, eu tinha uma vida profissional atuante. E como eu era, como que eu posso explicar? Proativa. Nós somos proativas. Fazemos multitarefas o tempo todo. Então, quando de fato eu adoeci, todo mundo acreditou que realmente eu estava doente, porque aquele quadro não acontecia com quem eu sou. Porque você é da área de saúde, né? Teve esse acesso. Sempre faço muitas movimentações ao mesmo tempo. Nós, né? Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu tive as crises, hoje eu entendo, hoje eu sei que foi uma crise fibromiálgica, foi uma dor precordial intensa. Do meu entendimento, eu estava infartada. Digo, vou morrer. Tô infartada. Fui pra emergência, 28 de fevereiro de 2013, com essa dor intensa. E eu só tive alta no dia 2 de fevereiro de 2014. Eu tive inúmeros diagnósticos, inclusive de esclerose múltipla. Porque eu fiquei numa condição debilitada, de deficiente mesmo. Eu não conseguia andar. Tive paralisia facial em um dos olhos. Então, foi muito, muito complicado. Então, eu acreditei verdadeiramente que eu iria morrer assim como quem me tratou. Porque foi feito tudo. Eu fiz todo tipo de exame. Dava algumas alterações, alguns exames, outros não. Então, foi muito, muito uma fase que, pra realmente, hoje eu ter esse entendimento, eu tive num casulo. Hoje eu tô dando voos. Então, é necessário esse momento. Hoje eu entendo que nós precisamos parar. Eu ignorei todos os sinais e sintomas que meu corpo estava me dando. Ele verbalizou. Tem esse momento, tem esse momento desses sintomas, esses sinais? Fala pra gente que tipo de sinais. E se eles são comuns em todos os pacientes? No meu caso, o meu organismo, ele verbalizava em forma de hematomas. Eu tinha hipercromias, várias manchas difusas pelo meu corpo que foram mudando de cor. Sentia dor em membros inferiores e também muita fadiga. Eu consultei na época e o médico falou que era estresse. Diminua sua carga horária. Impossível a gente diminuir a carga horária, mas eu tentei seguir. E, realmente, a minha vida era bem corrida. Trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite. Na época, eu era acadêmica de enfermagem. Então, foi um tempo difícil. Fiz o que o médico pediu dentro dos limites que era possível. E fiz alguns exames na época. Nos exames de laboratoriais, não deu nada. E eu segui a minha vida. Isso foi em junho de 2012. Somente o ápice da crise foi em dezembro de 2013. Então, eu fui procrastinando aquilo que o meu organismo estava sinalizando para mim. E hoje eu entendo, e é isso que eu palestro, eu divulgo, que nós precisamos ir ao médico antes de adoecer. Eu preciso trabalhar com a promoção e saúde. É o que eu faço hoje. Promovo saúde, promovo bem-estar, evitando a doença. Nós temos essa cultura de só procurar o profissional de saúde quando eu já estou doente. E eu preciso tratar, não a doença. Eu tenho que me tratar, eu tenho que estar bem. Eu tenho que desassociar isso. Eu não tenho que esperar adoecer para ser cuidada. Eu tenho que ir antes. Mas como é para fazer isso, você bem falou, a gente tem uma rotina muito pesada, corrida. Para a mulher ainda é mais complicado, porque em muitos casos a mulher ainda tem aquele momento que ela volta para casa e tem que assumir todas as tarefas do lar, cuidar do filho. Então, assim, quando a doença vem, quando vem o sintoma, já é pegando a mulher de surpresa, o paciente de surpresa. A fibromialgia, por exemplo, ela ocorre mais em homens ou mulheres? Pela ciência, o índice maior em mulher. É, mas já temos várias evidências e eu conheço, trato algumas pessoas do sexo masculino e crianças também. Mas a gente entende que porque acomete mais a mulher é porque a mulher, ela procura mais. Então, o diagnóstico chega para ela porque ela procurou o médico e ela foi diagnosticada. Mas os homens também hoje já procuram o médico. Por exemplo, eu tenho um grupo de relatos de caso de autoajuda que eu faço com essas pessoas. Meu grupo tem mais de 200 pessoas. 50 são homens. Um quarto. Por quê? Porque a mulher, ela procura, ela quer saber, ela não tem vergonha. E por a fibromialgia ser uma doença de difícil diagnóstico, porque ele é por exclusão. Tem várias estatísticas por aí, não é, gente? Que mostram que os homens acabam sendo acometidos por doenças sérias, mais do que mulheres de alguns tipos, porque justamente não procuram a prevenção. Apesar da mulher ter essa vida, essa cobrança maior, ela tem essa curiosidade maior de cuidar de cima. Exatamente. Como é uma doença que os sinais e sintomas se confundem, então o portador, ele, ah, é cansaço, ah, é estresse, ah, é porque eu joguei bola no caso do homem, né? Ele vai associando a outras causas. Então, quando ele vai procurar o médico, já está numa crise que é difícil de reverter. Mas é possível, né? Então, mesmo que hoje, até o prezado momento, nós não temos ainda conhecimento científico de como, como que a pessoa contrai a fibromialgia, qual a cura, qual a medicação, qual o diagnóstico, você pode controlar ela. De que forma? Como foi que eu estabilizei? Isso aí eu conto no livro que eu fiz. Mas, sim, você pode estabilizar de que forma, como é que... Não tem uma fórmula mágica? Não, não tem, mas nosso organismo, cada pessoa tem uma fisiologia diferente. E aquilo que nós recomendamos, não só eu como enfermeira, mas os meus colegas profissionais, você precisa ter uma vida equilibrada. Você precisa, sim, não só trabalhar, precisa, sim, da sua atividade física, alimentação adequada, seu momento de lazer. Então, a gente tem que ter essa balança. X trabalho vezes lazer vezes atividade física. É fácil, Márcia? Não, mas é necessário. Porque eu preciso, foi o que me estabilizei, eu tinha que ter entendimento do que eu vou ser daqui pra frente. O que a doença permita que eu seja. Eu poderia ter ficado naquele lugar de vítima sofrendo em cima de um leito, ou fazer daquilo uma causa. E eu preferi fazer da fibromialgia uma causa e uma luta. E aí você traz isso, você fala que participa de um grupo de apoio, né? Você faz esse tipo, compartilha, compartilha sua vivência, né? Aquilo que você passou com outras pessoas, outras mulheres são a maioria. Você tem visto casos semelhantes aos seus, ou tem muita diferença entre os casos? As razões são em comum mesmo? Essa vida que a gente leva, né? Desregrada, vou usar esse termo, né? Muito agitada. É isso um ponto inicial? Ou tem algo que vem lá de trás? A questão hereditária, ela também influencia. Você me falou, a gente conversando sobre reumatismo, né? Tem alguma ligação, já que o profissional que acompanha esse tipo de problema também é o reumatologista? Como é que a gente consegue perceber essa doença dentro desse cenário? Então, os pacientes que eu diariamente tenho contato, com quem eu troco esse feedback, quando eu pego esses relatos, quando eles chegam pra mim querendo essa ausculta, geralmente eles falam sobre isso, né? Olha, na minha família tem pessoas que tinham uma doença parecida com essa. Outros falam, não, na minha filha nunca teve, que eu tinha conhecimento disso. Mas a ciência hoje, ela evidencia que sim, tem um fator hereditário. E por que a gente indica o reumatologista? Porque associa-se a fibromialgia a uma doença reumatológica, claro, de uma escala e um potencial muito exacerbado de dor. Por isso é importante você ter um acompanhamento multiprofissional. Você precisa de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um psiquiatra, do médico da dor, de uma nutricionista. Mas sim, o TO, o fundo mesmo que todo mundo tem botado como marcante, tem sim esse fator hereditário. E por isso que é importante a pessoa procurar esse profissional específico, o reumatologista, pra ele dar um diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil, mas é por exclusão. Ele solicita uma série de exames pra excluir outras comorbidades. Como essa doença, ela é, se assemelha a outras causas, então ele faz essa bateria de exame, que é muito importante. Tanto os exames de imagem, como os exames laboratoriais. Então, depois desse crivo que nós chamamos, sim. Aí que é definido o diagnóstico de fibromialgia. E sobre esse fator hereditário, sim, hoje em dia a ciência, ela já atenua de forma bem característica sobre isso, que pode sim ter esse fundo genético. Porque eu acompanho pessoas que duas irmãs têm, a mãe tem, a avó tem, o filho tem. Então, algumas pessoas da família de grau próximo, de parentesco e distante também possuem. Ok. A gente vai pra um rápido intervalo. Você falou um ponto que é interessante, você disse que o paciente que tem essa deficiência oculta, fibromialgia, ele precisa também do apoio de um psicólogo e de um psiquiatra. A saúde mental é muito importante. Então, a gente vai pra um rápido intervalo e na volta você vai explicar pra gente por que é importante cuidar da saúde mental no caso das deficiências ocultas. A conversa com a enfermeira fibromialgica Jupiramar Tito volta já já. Então, saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com toda mulher. Hoje, a nossa conversa é com a enfermeira fibromialgica Jupiramar Tito Anchieta. Nós falamos sobre fevereiro roxo e os desafios de conscientizar a população sobre as deficiências ocultas, entre elas a fibromialgia. A gente estava falando sobre a importância de cuidar da saúde mental, porque já que é uma doença, que o diagnóstico é difícil, você passa por muitas etapas até compreender aquilo que você está passando, inclusive do não entendimento do outro, que não compreende que dor é essa que te incapacita, inclusive de pentear o cabelo. A gente teve relato aqui da nossa colega Andressa Miranda, que também falou sobre como a fibromialgia mudou a vida dela. E é difícil para as pessoas que estão do lado de fora entenderem por que você, de repente, começa a sentir uma dor que te impede de levantar da cama. Que dor é essa? Invisível, que não tem nome, não é? É por isso que precisa cuidar da saúde mental, Jupiramar? Sim, o nome fibromialgia, ele vem de uma coisa orgânica. Fibro significa tecido fibroso e algia significa dor. Então, dor na fibra, por isso é o nome fibromialgia. E é tão importante essa questão da saúde mental, não só para fibromialgia, mas no nosso dia a dia, precisamos ter esse equilíbrio, uma mente boa e um corpo bom. Não adianta ter uma aparência boa e não ter uma mente boa. Então, não só a fibromialgia, mas outras patologias. Geralmente, quando o paciente adoece, ele não adoece sozinho. Todo mundo que está à sua volta, adoece também. Então, ter inserido esse paciente num tratamento multidisciplinar com psiquiatra e psicólogo é de suma importância, porque é uma vertente importante para você se entender. O que está acontecendo com o meu corpo e para você saber expressar para o seu familiar ou para quem vai conviver com você o que você está sentindo. Porque aquilo que eu verbalizo facilita para mim e para quem está cuidando de mim. Porque ter a fibromialgia, portar a fibromialgia, conviver com a fibromialgia, precisa de ajuda. Ninguém consegue estabilizar de uma doença grave como essa sozinha. Você precisa de uma rede de apoio. Então, o acompanhamento psicólogo, psiquiatra, psicoterapia, psiquiatria, vem somar com isso. Porque você vai para a sua sessão, você leva quem cuida de você, ou quem você quer que cuide de você, para que ambos tenham esse entendimento. Porque o diálogo é uma ferramenta que também cura. Então, atrelar a fibromialgia, esse tratamento psíquico com o seu ente querido, só vai somar contigo. Então, ter saúde mental hoje não é mais um tabu. Antes, quando você falava, ah, ela está fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, era uma vergonha, era louca. Hoje em dia, louco é quem não se cuida mentalmente. Então, estar inserido nesse trabalho é de suma importância para estabilizar a fibromialgia. Então, a partir disso é que as pessoas começaram a tirar essa venda sobre, ah, é uma doença da mente. Não é. É uma doença física que precisa de assistência psíquica para ela poder estabilizar. E compreender aquilo que está passando, né? Exatamente. Você começa a sentir uma dor profunda, não sabe de onde veio, até você compreender, como a gente veio falando do diagnóstico, é chegar no diagnóstico e compreender o que está passando. Quantos sentimentos, né? Quantas sensações ruins. E eu volto a falar na Andressa, porque ela nos deu aqui, Andressa, obrigada, um depoimento muito importante sobre a vida dela, das coisas que passaram pela cabeça dela. Até hoje a gente vê que ela conseguiu estabilizar e está aí muito feliz. fazendo sucesso. Andressa, um beijo. E aí eu lembro que eu te encontrei, né? Você me falou sobre esse desafio que você vem enfrentando com relação à fibromialgia, que é um exemplo para essas pessoas que você atende, cuida, acolhe. E para ti também foi muito difícil, ao ponto de você se perguntar, meu Deus, o que eu faço daqui para frente? Sim, Marcia, foi difícil porque o preconceito é muito grande. Existe uma palavra chamada capacitismo. As pessoas olham para o deficiente e ele acha que você é incapaz. Então, eles te julgam pela tua deficiência, não pela tua competência. Claro que eu não trabalho mais na empresa que eu trabalhava antes. Eu fui desligada justamente por essa questão do capacitismo. E eu não fiz disso uma causa. Eu fiz disso algo que, como você falou, o que eu vou fazer daqui para frente? Então, eu sei que eu tenho um diagnóstico de uma doença oculta difícil. E eu quis fazer disso a minha bandeira. Sabe? Eu não fiquei naquele lugarzinho. Eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui me qualificar, fui me especializar. Fui aprimorar para saber como eu poderia ajudar outras pessoas. E deu certo. E é isso que eu quero deixar essa mensagem para você. Independente da sua deficiência oculta, você não é a doença. Você pode ser além daquilo que as pessoas te julgam ser. Eu nunca quis o diagnóstico, mas ele chegou, mas eu peguei o diagnóstico. Vamos lá, o que eu vou fazer com esse diagnóstico aqui? E eu coloquei ele em pauta. Inúmeras vezes, continuo colocando que você pode ir além disso. Então, para mim é prazeroso poder ter a fibromialgia nesse sentido. E mostrar para outras pessoas, olha, eu estive nesse lugar de fundo de poço. Se eu sair, você também vai sair. Eu tive um agravo que eu não posso tomar nenhum tipo de medicação. Eu tenho um nível de alergia que nada que eu possa, nada é compatível com o meu organismo. Consequência da fibromialgia. De tudo que eu tomei. Eu tive inúmeros problemas. Inúmeros. A minha epiglose fechou por mais de seis vezes. Com seis vezes eu parei de contar, porque já estava bom de sofrimento. E aí meu médico viu que tinha algo estranho. Foi feito biópsia na minha pele. E descobriu que era uma síndrome. Porque você tem a fibromialgia e você tem as doenças causadas pelo uso contínuo dos fármacos. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu não tinha mais opção de tratamento farmacológico. Foi quando surgiu outras opções. O Cannabis, a MT, são tratamentos que somam com a fibromialgia. Nossa referência aqui é a doutor João Batista Garcia para o Cannabis e para a MT, doutor Williams. Então, eu fiz ambos os tratamentos. A MT tem um nome específico, é Neuromodulação Transcraniana. Transcraniana, que está começando esse poder público, a saúde pública. Exatamente. Trouxe esse tratamento aí, está ali na fase de projeto, ali no Nina Rodrigues. Exatamente. Então, eu tenho um grande orgulho em falar sobre quão avançou aqui em São Luís e no Maranhão. Nós somos referência sobre a fibromialgia. São Luís é referência. Nós temos dois pontos de referência. O Centro de Saúde Paulo Ramos, no centro, referência para tratamento fibromiálgico. E também a Polilíngua do Coroadinho, com o médico da dor. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento que sim, as políticas, como você está falando, de saúde pública aqui em São Luís, aqui no Maranhão, funciona. Tudo bem que não é suficiente para todo mundo. Mas, para quem não tinha opção, hoje nós já temos. Então, funciona. Atende uma demanda, não é? Uma demanda significativa. Então, as pessoas que estão lá, são pessoas que você vê que deu para mudar a vida dela. Hoje, quando eu converso com esses pacientes, eles dizem, não, olha, deu tudo certo. Obrigada pelas informações. Eu fui lá, eu consegui isso. Então, é muito importante essa questão da comunicação, de divulgar. Então, todas as manhãs eu presto essa consultoria, atendo uma quantidade infinita de pessoas. Qual que é o caminho, Júpiter? Você se tornou um exemplo, uma pessoa que está aí na luta, na vida. E qual que é o caminho para buscar esse atendimento aqui em São Luís? Então, você que sente, se identifica, que você sente fadigas acerbadas, dores musculares difusas, enxaqueca, visão turva e outros sintomas parecidos com o que eu estou narrando, a tua porta de entrada é o PSF do teu bairro, consultar com o clínico. Então, ele te dá um encaminhamento para o médico da dor. Aí, você tem as opções, Policlínica do Coradinho e o Centro de Saúde Paulo Ramos, ele atende sempre à tarde. Todos os portadores de fibromialgia, a partir das 14 horas, podem procurar a dona Paulina lá. Então, sempre vai estar lá uma pessoa para te orientar. O caminho é isso. Primeiro, consultar com o clínico. Ele vai te encaminhar para o médico da dor, para um reumatologista. Onde nós temos reumato... A rede de atendimento de saúde pública, você está... Isso, eu falo a nível de rede pública, mas na rede privada também já tem esses profissionais. Mas na rede pública, o caminho, primeiro é um clínico, te encaminha para um reumatologista ou médico da dor. E a partir daí, vai te dar esse norte. Olha, realmente, os exames que você precisa fazer são esse, o caminho é esse e dá tudo certo. E além de tudo isso, se quiser conversar conosco, nós estamos no Instagram, na Amarfi, amarfi.ma ou ju.tito, para esclarecer todas as dúvidas. A Amarfi é a Associação Maranhense de Fibromiáuticos. Sou enfermeira da Amarfi, presto essa assistência voluntária, porque eu entendo que tem pessoas que realmente precisam disso. Precisam ser ouvidas, assistidas, acolhidas, pessoas que não têm nenhuma condição. Então, nós estamos aqui para atender a essa demanda de pessoas. Mas, claro, para atender também quem tem condições. Independente de quem é a pessoa, a gente está aqui para atender. A nossa bandeira é acolher, independente de quem você seja, de quem você é. Precisou de ajuda, estamos aqui para ajudar. É importante você falar isso, porque não importa às vezes. Às vezes, a pessoa tem condições financeiras, tem um bom plano de saúde. Mas, dependendo do profissional que faz o primeiro acolhimento, o tratamento pode ser um pouco mais difícil. Os caminhos podem ser um pouco mais longos. Saber que existe, por exemplo, uma associação que faz esse trabalho de acolhimento e ter pessoas que são voluntárias, para poder compartilhar esses desafios, as dificuldades e acolher quem está precisando, às vezes, de uma pequena informação. É muito importante. É importante que a sociedade saiba que existem jupiramás, andressas, mulheres que passam por várias situações e conseguem não se omitir, se esconder, que compartilham isso, as suas dores, para que o outro se identifique e veja. Olha, ela passou por isso, mas ela está aí, cheia de vida. Compartilhando com o outro o que ela passou para mostrar que é possível vencer esse problema. Esse é o ponto da sociedade. A campanha da fraternidade, desse ano, foi anunciada na quarta-feira de cinzas, como é de costume, e ela traz um tema muito importante que fala fraternidade e amizade social. Ela trata de uma questão que é primordial. As pessoas estão muito em seus pontos, em seus lugares, cuidando das suas próprias vidas e apontando muito o dedo para o outro. Sim. Quando, na verdade, a gente precisa se unir, se ouvir. Você traz isso no seu relato, no seu livro, que você pretende lançar agora em maio, que, aliás, maio também é o maio roxo. É o maio para se discutir as deficiências ocultas aqui no Maranhão, no Brasil. Você traz esses relatos? Como é que você se sente com relação a isso, Jipirama, vendo que você está fazendo esse trabalho? Na verdade, eu não sou só. Eu tenho uma equipe, uma rede de apoio. A máfia é composta por mulheres. Tem a nossa presidente, a Simone ali, e outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Nós dividimos ele em etapas. Então, essa parte fica comigo, de palestras, de promoção. E a Simone fica com outras partes. Tem a Ana Paula, tem a Aradi. Tem um leque de mulheres que também estão nessa luta comigo. E tu falou uma coisa muito importante sobre essa questão de ouvir, né? E a gente foca muito na questão do abraço. O abraço, ele tem um poder de quebrar laços nós internos. Então, às vezes, quando você abraça uma pessoa, ela até chora, porque eu não sei como é que ela está. Então, foi com essa sensibilidade. Eu sempre fui muito bem assistida e muito bem acolhida. Eu estabilizei por amor. A minha família sempre me acolheu, os meus amigos, a minha equipe multiprofissional. Então, eu não tenho, eu sou privilegiada. Eu sou uma mulher muito privilegiada, porque eu sempre fui cercada de amor. E eu dou aquilo que eu tenho. Eu faço aquilo que eu sempre tive. Eu venho de uma cultura onde a minha família... Eu sou índia, né? Eu vim realmente desse local. Você daí tinha Cricati, né? Isso, eu vim desse local. Então, a minha mãe não teve as possibilidades que eu tive. Ela sempre disse, você vai fazer aquilo que eu não pude fazer. Então, mesmo assim, ela tem pouco entendimento, mas ela deixou bem claro pra mim que o caminho era esse, estudar. E eu sempre busquei isso, né? Então, eu tenho muito orgulho da minha descendência. Eu fui a primeira da minha geração, da minha família, que estudou, que fez segundo grau, que foi pra faculdade. As minhas primas também, depois eu ando pra esse mesmo caminho. Então, ouvir isso de outras pessoas. Olha, eu... Depois da sua fala, depois da nossa conversa, eu melhorei, eu estabilizei. Olha, eu fiz o que tu me orientou, eu consultei com esse médico, deu certo. Então, é muito bom você reverberar e você fomentar pras pessoas aquilo que funcionou contigo. Desejar pra pessoa que ela seja além de você. Multiplica, né? Você vira... Sempre. Você dá a oportunidade da pessoa se tornar um multiplicador. Sempre. Aquela história da corrente do bem, né? Às vezes você tá fazendo o bem pro outro e, na verdade, você tá fazendo o bem pra si mesmo. Sempre, sempre. Você falou uma coisa muito importante sobre a questão fraternal. E aí, nós precisamos sempre ter isso conosco, né? A questão empática. Me colocar no lugar daquela pessoa. Ouvir, né? Não é porque ela chegou calada que ela quer permanecer calada. Às vezes ela quer precisar de ajuda. E a forma que ela encontrou de gritar por ajuda é se recolher. Então, a gente tem que ter esse feeling. Não, aquela pessoa não tá bem hoje. Por que será que ela tá assim? Então, é uma honra pra mim ter isso comigo e poder levar isso pra outras pessoas. Como tu citou a Amanda. Amanda também é uma referência de... Andressa. É uma referência, né? Com relação a isso. Porque ela não ficou no lugar dela de queda. Então, muitas outras mulheres hoje em dia... E eu costumo falar isso. Seja uma mulher que levanta outra mulher. Então, a gente aprende, né? Na nossa dor. Eu aprendi com o meu sofrimento. Tudo bem, se você não tiver, assim... Se você não for com a Jupiramar, se você não for com a Andressa, né? Cada um tem sua personalidade e luta com suas próprias ferramentas. Exatamente. O que é importante é você acreditar que você tem a capacidade. Existe a possibilidade de cura. Exatamente. Você tem pessoas que podem te ajudar. Fala aí pra gente de novo o nome da Associação de Operamara. Associação Maranhete de Fibromiálgicos. Amarfi.ma Nosso atendimento sempre está disponível pra você. Pode nos chamar pelo direct. Falar pra todo mundo que não é fácil nenhum tipo de patologia. Mas é possível vencer. Como você falou, né? Cada um com a sua individualidade. Você pode não ser tão eloquente. Você pode não ter tantos talentos como você pode se julgar não ter. Mas todas nós. Temos aquela força da mulher, né? Temos algum diferencial que vai ajudar outras pessoas, né? A mulher, ela tem uma força. Nata. Nata. É uma coisa que a gente não sabe explicar. Antes da gente encerrar, conta pra gente o significado do teu nome que eu achei lindo. Jupiramar. Meu nome significa árvore que alimenta. E aí eu não entendia, né? Quando eu era criança, por que esse nome, por que esse significado. Hoje eu entendo que é através disso, né? Das palestras, da comunicação, do atendimento, da minha profissão. Então hoje eu vejo que a gente já nasce com isso. Todo mundo tem o seu chamado. E o meu é esse. E é uma honra ter o nome que eu tenho. Não tenho vergonha nem do meu nome, nem da minha origem. E é respeitar cada um do jeito que ele é, como você já falou. E desde já nós agradecemos. Eu em nome da Marf, eu em nome da clínica também. Agradecemos esse momento de poder divulgar sobre quem somos e o que fazemos. E nós estamos aqui à disposição sempre. Não só pra fomentar políticas de saúde. Não só pra falar de doenças ocultas. Mas também pra dizer que você é capaz, muito mais do que você possa imaginar. Eu quero te agradecer, né? Pela sua presença. Foi muito importante a sua fala. Dizer que não importa se é fevereiro roxo, se é maio roxo, se é março. Acho que durante todo o ano a gente precisa falar sobre essas questões. Que elas são muito importantes pra toda a sociedade. Então eu te agradeço de coração a sua presença aqui. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui com a seguinte mensagem também pra você. Treine a escuta e tente ser mais sensível e solidário. A dor do próximo. Às vezes basta um sorriso para deixar o dia do outro mais leve. Obrigada e até nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho